Sabe amor, eu fui sem canto pra tua direção Tava sem voz, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu Ou se escondeu do nosso bem Sabe bem, falar pra amor de agora que acabou Que foi o tempo que a lua virou Me dói de um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda vem que não hesitei em te abraçar Um nó frouxo até a mão querer soltar Mas a tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já nem tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já nem tenho hora pra me refazer Sabe amor, eu fui sem canto pra tua direção Tava sem voz, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu O vazio é difícil acostumar Ainda vem que não hesitei em te abraçar Um nó frouxo até a mão querer soltar Mas a tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já nem tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já nem tenho hora pra me refazer Então volta, me retoma, desafoga, vem realinha Me estremece, me percebe, eu vou ser breve Pra gente não esfriar Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já nem tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida Quem é que vai me levantar agora? Eu já nem tenho hora pra me refazer